É para ela Tudo que imaginar A canção Que o vento temar Em reinventar O sol no mar E um velho luz Sem ela não sei mais É para ela Que pare o mundo Só para ouvir Sentimental modo De nos encantar A voz no ar Faz o céu se abrir Sem ela já não sei É só para ela A lua enfumaçada Por ela já voei Com ela me deixei levar Noite, noite quente Acorde de Samertai Logo eu enlouqueço Acendo o sonho Que ela faz Sonhar São para ela As minhas lágrimas De emoção Quando escuto alegre A qualquer canção Que ela traz Ao meu coração Sem ela Não sei não É para ela Que pare o mundo O sol para ouvir Sentimental modo De nos encantar A voz no ar Faz o céu se abrir Sem ela Já não sei É só para ela A lua Enfumaçada Com ela Já voei Por ela Me deixei Levar Noite, noite quente Acorde de Samertai Logo eu enlouqueço Acendo o sonho Que ela faz Sonhar São para ela As minhas lágrimas De emoção Quando escuto alegre A qualquer canção Que ela traz Ao meu coração Sem ela Não sei não O mar boca Seja Escreve